240 milhões de reais é o prêmio estimado pela Caixa Econômica Federal para o ganhador da Mega da Virada. Muitos são os sonhos e planos dos brasileiros com este mega prêmio. A fé do engenheiro Anderson Souza é tanta que já foram 34 apostas. E ele tenta a sorte desde a primeira edição em 2009. Já fiz 30 jogos, em torno de 30. Vou fazer mais 4 agora, 34 jogos. O prêmio é muito grande, né? Dá pra fazer muita coisa com esse dinheiro. Luiz Neto também não perde uma Mega da Virada. Ele tem o sonho de mudar de vida. Jogo sempre, jogo. No último, fiz 3 pontos. Espero que agora faça menos 4 pontos. Já sabe o que fazer com toda essa bolada, caso você seja campeão? Eu, com certeza, aplicar, fazer um bom investimento. José Deusassi já sabe o que fazer, caso seja o ganhador. Isso é uma esperança que a gente tem, né? De ganhar um dinheiro a mais para que a gente possa ter uma vida bem mais e ajudar os familiares da gente. 240 milhões de reais. É muito dinheiro. Para se ter uma ideia, se o ganhador aplicar na poupança, pode render até 46 mil reais por dia. E o detalhe, este prêmio não acumula. Se não sair um ganhador com os 6 números sorteados, ganha quem acertar 5 ou 4 números e assim sucessivamente. Mas o que conta na hora do jogo? A sorte? Ou existem estratégias? Para o matemático Wagner Filho, a Mega da Virada é uma questão de sorte. Na verdade, para acertar os 6, é muita sorte, né? Apesar de que se fosse só estratégia, os matemáticos estariam milionários, né? Sempre jogando, apostando os números ideais. Mas, na verdade, é sorte. Porque a probabilidade de sair um número qualquer, a probabilidade de sair qualquer outro número. O que algumas pessoas especulam é dizer que, ah, o buraco é o número que mais cai. Mas isso é especulação. Na verdade, é sorte. Segundo ele, as chances são bem pequenas. É um, uma chance para 50 milhões, 73 mil 860. Mas sempre há quem acredite em estratégias. E observando os últimos resultados, Wagner consegue dar algumas dicas. Qual é a estratégia ideal? Primeiro, bolão. Hoje a Mega Senna, ela está, inclusive, só dando essa probabilidade do bolão. Então, você que tem um bolão, porque você tem mais jogos, né? Apesar de dividir com outras pessoas. Mas o bolão também é uma boa estratégia. Porque a quantidade de jogos que você faz é bem maior. Uma outra importante é, no lugar de jogar seis números, se você tem um pouquinho mais de dinheiro, né? Às vezes, ao invés de você jogar, fazer vários jogos com seis dezenas, faça um jogo com oito dezenas, com nove dezenas, com dez dezenas. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.